Música Galpão Nativo recebe hoje Luiz Carlos Borges, nosso maestro da acordeona. Deixa que queime, queimando, deixa que bata, batendo. Se o coração está querendo, me manda e eu estou cantando. Luiz Carlos Borges, aqui na TVE, no programa Galpão Nativo, Coração de Gaiteiro. Música Me despedi sem palavras da missioneira paisagem, Nas barras da madrugada em que abandonei meus demais. O coração de Gaiteiro já tinha alçado viagem, Há tempo andava na estrada e agora eu ia de atrás. A velha São Luiz Gonzaga ficou na luz das retinas Quando eu entrei na Argentina de Balsa, por São Tomé. E um rendarme da fronteira me perguntou o que levava. E eu lhe disse, A alma atada na gaita e a vida não chama a mer. Corique nasce gaiteiro, não manda no seu destino. Venha ao mundo peregrino, dos sonhos do pago inteiro. E se ele pôr mensagem, da pampa que nos iguala, Sua canção quando fala, fala por todo o campeio. O coração de Gaiteiro aprende tudo de ouvido. Por isso canta sentido, assina do peão campeiro. Se a fome muda um posteiro, um verso e traz a mobília. E a gaita se desencilha do caos de um caborteiro. Deixa que queime, queimando e deixa que bata, batendo. Se o coração tá querendo, me manda e eu tô cantando. Por culpa desta cordeona, que me dá vida e me mata. Já tá na capa da gaita, o coração do gaiteiro. Um pago sem um gaiteiro, é mato sem passarada. É noite sem madrugada, é rancho sem candeeiro. Por isso todo gaiteiro, reponta a sua existência. Levando a voz da crença, como se fosse um tropeiro. Às vezes fico pensando, que o coração de Gaiteiro, Por nunca ter paradeiro, vai acabar me matando. Então não se me teimando, sabe quem cansa primeiro, Mas o coração de Gaiteiro morre, batendo e tocando. Então que queime, queimando e deixa que bata, batendo. Se o coração tá querendo, me manda e eu tô cantando. Por culpa desta cordeona, que me dá vida e me mata. Já tá na capa da gaita, o coração do gaiteiro. E deixa que queime, queimando e deixa que bata, batendo. Se o coração tá querendo, me manda e eu tô cantando. Por culpa desta cordeona, que me dá vida e me mata. Já tá na capa da gaita, o coração do gaiteiro. Mas que guri bagual, louco de especial. Ele tem muita história pra contar. Já esteve por aqui. Nós vamos campear mais um conteúdo no nosso quadro Memória. Quem quiser saber quem sou, Olhe para o céu azul, E grita junto comigo, Viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, Qual a minha procedência, Da província de São Pedro, Padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, De encantos mil, Disposto a tudo, Pelo Brasil. Querência amada, Dos parreirais, Da uva vem o vinho, Do povo vem o carinho, Bondade nunca é demais. Perço de flores da cunha, E de borges de medeiros, Terra de gentúlio Vargas, Presidente brasileiro, Eu sou da mesma vertente, Que Deus saúdo e me mande, Que eu possa ver muitos anos, O céu azul do verde. Te quero tanto, Torrão gaúcho, Morrer por ti, Me dou o luxo, Querência amada, Planície serra, Os braços que me puxam, Da linda mulher gaúcha, Beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, Porque Deus me fez assim, O Rio Grande é bem maior, Mas cabe dentro de mim, Sou da geração mais nova, Poeta bem macho e guapo, Nas minhas veias escorre, O sangue herói de farrapo, Deus é gaúcho, Despora e mango, Foi maragato, Ou foi chimango, Querência amada, Meu céu ganil, Este Rio grande e gigante, Mais uma estrela brilhante, Mais uma estrela brilhante, Na bandeira do Brasil, Deus é gaúcho, Despora e mango, Foi maragato, Ou foi chimango, Querência amada, Meu céu ganil, Este Rio grande e gigante, Mais uma estrela brilhante, Na bandeira do Brasil, Na bandeira do Brasil, Exatamente, Exatamente, Cantando a voz, A voz da terra, Eu toco, É, Ele se manifesta de vez em quando, É, O toco é um, Querido amigo, E sabe que ele volta, E mito, Vocês viram, Ele vem aqui, Vem aqui pedir um carinho, E a gente, A gente aproveita para treinar ternura, É verdade, Os animais é fundamental, Claro, Cachorro, Criança, Planta, Para a gente não ficar seco por dentro, E isso é uma coisa, Que a gente deve fazer, Permanentemente, Porque com, A estupidez que o mundo tem apresentado por aí, Se a gente não se dá conta, E entreinar a ternura, A gente termina, Ficando seco por dentro, Não é Borges? É verdade, Mas a música, Nos tira um pouco dessa, Problemática, Mas barbaridade a música, A música, Eu acho que, É o que mais se aproxima, Com a grandeza da existência do planeta, Eu ando com saudade, De te ver com o violão, Viu? Pois é, Mas eu, Tu nos, Nos dá conselhos tão lindos, Fala coisas tão belas, Aqui no, No galpão nativo, Bondade dos amigos, E nos recebe com o maior carinho, A hospitalidade de sempre, Que é o teu estilo, O teu jeito, Eu já sei disso, Mas não havia de ser de outra maneira, O carinho que eu recebo de vocês, A gente, O Tchurlênio com o violão, É verdade, Na milonga, Depois que eu fui sabendo, Da nossa latinidade aqui, Olha, Eu vou te contar uma coisa, Que no festival, Que no festival, Que no festival, Que no festival da Tafona, Foi, A primeira vez que tu venceste, Glênio, Primeira vez que eu entrei, Fiquei surpresa, Quando eu fiquei sabendo, Que tinha sido a primeira vez, Que tu tinhas vencido, Junto com o Bastinho, Isso mesmo, O Moço e o Rio, Vai não, Um tema, Pode ser, Na tchacareira, Barbaridade, E aí, O Moço e o Rio, Tio Euclides trança um laço Porque o meu já está no fim Tio Euclides trança um laço Porque o meu já está no fim A tua saliva no couro Vá salivando por mim Tio Euclides trança um laço Porque o meu laço já está no fim Faça desse laço um sonho Desse sonho não acorde Faça desse laço um sonho Desse sonho não acorde Lonqueando as braças da noite Para que o dia se forme Lonqueando as braças da noite Para que o dia se forme Cravador, templo e cambito Pertences do lonqueador Que conhece a cor do couro O carnal e a sua flor Se mescla no fim do laço Com as penas do trançador Se mescla no fim do laço Com as penas do trançador Tio Euclides fronte e mora Curvado no tento baio Tio Euclides fronte e mora Curvado no tento baio Eu tranço e retranço o verso E de tuas tranças não saio Eu tranço e retranço o verso E de tuas tranças não saio Mas se a vida de o Euclides Te ensinou a trançar laço Mas se a vida de o Euclides Te ensinou a trançar laço A espora no baguá leve Me ensina a trançar espaço A espora no baguá leve Me ensina a trançar espaço Tio Euclides na sonor Mas no laço te relembro Nos piados de Bruxana Nas marcações de setembro Talvez um dia eu te cante Nas Califórnias se acaba Talvez um dia eu te cante Nas Califórnias de dezembro Gente que sabe ensilhar, Tayana Gente que sabe ensilhar Que sabe abrir uma gaita E conquistar Então fica aí, segura Que daqui a pouquinho a gente volta Com mais Luiz Carlos Borges Aqui no programa Galpão Nativo Continuamos aqui no Galpão Nativo TVE com Luiz Carlos Borges O missioneiro O homem que fez a revolução Da cordeona no sul do país E que tanto tem colaborado Para que os eventos tenham Esse brilho maravilhoso Do acordeonista Do coração do gaiteiro Luiz Carlos Borges Sua cordeona Seus amigos O chucro de Viamão E que tanto tem Eu não importo com o cheiro da fumaça E acho graça do vento frio no rosto Porque um campeiro sabe onde mora a caça E quem tem raça não pode dormir no posto Sabedoria não se compra em bolicho E não é bicho muito fácil de encontrar Quem tem cavalo sabe onde vai o rabicho Quem quer que é um bicho sempre sabe aonde achar Só não me aperte porque eu sou meio cestroso Bicho manhoso criado lá do fundão Eu sou do mundo e mais solito Porque é assim que vive um chucro de via mão Não vem de bico que eu não gosto da mutuca Nem me cutuca que eu sou vagual E é coisa linda ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal Eu sou do tempo que o Uruguai era banhado Rigado aluçando Era normal No mundo novo me sinto meio perdido Eu fui parido lá na velha capital Eu sou do tempo que o Uruguai era banhado Eu me acordo na hora que canta o galo E o meu cavalo dá o primeiro relincho Abro picada, corto lenha, faço valo Recuro calo porque eu mesmo me destrincho Eu acredito em benzedura e simpatia E não tem dia que eu não faça uma oração Eu tenho a alma de uma figueira sombria E a energia da gente do meu encão Só não me aperte porque eu sou meio cestroso Bicho manhoso criado lá no fundão Eu sou do campo, sou humilde, mas sou livre Porque é assim que vive um chucro de minha mão Não vem de bico que eu não gosto da mutuco Eu não te nem me cutuca, eu sou baguado E é coisa linda ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal Eu sou do tempo que o Uruguai era banhado E gado alçado era normal No mundo novo me sinto meio perdido Eu fui parindo lá na velha capital Não vem de bico que eu não gosto da mutuca Nem me cutuca, eu sou baguado E é coisa linda ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal Eu sou do tempo que o Uruguai era banhado E gado alçado era normal No mundo novo me sinto meio perdido Eu fui parindo lá na velha capital Luiz Carlos Borges aqui na TVE Revisitando a capital, Viamão Ele que já foi chucro, morou numa chácara no interior de Viamão Hoje cantando conosco, fazendo esse programa maravilhoso Estou gratificado de tê-lo Porque esse meu amigo sempre que aparece traz novidades E afirma esse sucesso consagrado, né Tainá? Afirma o sucesso consagrado, graças por estar aqui Luiz Carlos Borges Seus companheiros de sempre Obrigado em meu nome, em nome do Yuri Menezes Violão e vocal, do Rodrigo Maia no contrabaixo e vocal E certamente esse Galpão Nativo ainda mais renovado Tem vida longa e muito sucesso com vocês na frente do Galpão A gente sabe que a época dos festivais lhe foi muito importante É para muitos artistas, muito importante Que ali é onde eles são consagrados Onde você foi consagrado Nos conta um pouco mais Alguma coisa sobre essa época importante Na tua vida, Luiz Carlos Borges Primeiramente falar da alegria de poder estar aqui com vocês E também dizer que ao lado do festival, para mim Que é de tamanha importância o festival Tem o mundo do baile Eu comecei num conjunto de baile E fiquei 20 anos tocando baile Aí, por coisas do destino Humberto Gabizanata me deu a letra de Tropa de Osso E eu inscrevemos junto na Califórnia De 1979, a nona edição E a música foi classificada e premiada na linha de manifestação Entre outros prêmios paralelos que ganhamos junto com o Grupo Horizonte E aí eu começo a compor mais frequentemente E a me dedicar a participar de eventos com festivaleiros E aí chegou um momento ali no meio da década de 80 Que eu ia em quase todos os festivais E comecei a me dar conta que o mundo musical de Luiz Carlos Borges Tem dois tempos É o antes e depois da Tropa de Osso Em 79 E antes era só o gaiteiro de baile E depois um pouco mais arrojado e mais aberto Estilo E depois um pouco mais arrojado Florêncio apiou a faca para sangrar seu cavalo Florêncio apiou a faca para sangrar seu cavalo Florêncio apiou a faca para sangrar seu cavalo Florêncio guerra das guerras Do tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas cegas Para chegar antes dos galos Florêncio guerra das guerras Paris Parcei Pelas longjuras Na calma das campeilhadas Um bar em tarde sereira Um tigre no lugar forteiro Fechando o boi pelas primaveras Sem mãos, sem Nazaretas Flores já viram para sangrar Seu cavalo, Flores já viram a faca Para sangrar, seu cavalo Matrante, seu Florencio Que desse um fim no maturo Quem já não serve pra nada Não merece andar no mundo A frase é muito bem E o velho não disse nada E foi afiar uma faca Como quem pega o maestro Acharam Flores e o morto Por cima do seu cavalo Alguém que andava no campo Lorenzo Guerra Acharam Flores e o morto Acharam Flores e o morto Dessa parceria que tanto sucesso faz, Tayhara. Que tanto sucesso fez, que tanto sucesso faz e que tanto sucesso ainda vai fazer. Eles vêm aqui, reafirmam o nome, não é, Elton Saldanha? E quem está em casa fica só apreciando, então fica aí, segura aí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Galpão Nativo. A história missioneira marcou definitivamente esse jeito gaúcho de ser. Eles estão aí, revolucionando ainda os tempos atuais, com essa tribo maravilhosa. Estado das Coisas, Tiago Ferraz, Rock de Galpão. Vocês vão assistir uma mostragem de clássicos do Sul, mas com um jeito muito rock and roll de ser. A TVE e o Galpão Nativo apresentam Rock de Galpão. A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem mim no ano eu me salvo, no aconchego do meu pala. Se troveja a gritaria, já relampeja a minha daga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei na paleta da noite com o sol, que é ferro em brasa. O dia veio mugindo, pra se banhar na água rasa. Pra me aquecer no mate quente, pra me esfriar, geada fria. Não vai ficar pra semente, quem nasceu, pra ventania. E ae 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 ae. A lua é um tiro ao alvo, um tiro ao alvo. A cultura do sul, os improvisadores, os trovadores. Nós tivemos uma passagem muito rica na nossa música, com um dos autores que permanecem até os dias de hoje sendo idolatrado. Gildo de Freitas. E Tayaná, não quero saber o que esse pessoal faz com uma trova. O folclore da trova, Gildo de Freitas. E o rock de Galpão, o rock contemporâneo. Vamos ver o que é que dá isso, então. Me chamam de grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura. Mas sei tratar a qualquer cidadão. Até representa que eu tenho cultura. Eu aprendi na escola do mundo Não fui falquejado em bancos colegiais Não tive tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha a vergonha não faz Eu trabalhava, ajudava meus pais Sempre levei a vida de peão Porque no tempo em que eu era rapaz Qualquer serviço era uma diversão Lidava no campo cantando pros bichos Porque pra cantar eu trouxe a vocação Por isso ainda hoje eu tenho por capricho De conservar a minha tradição Eu aprendi a dançar aos domingos Sentindo o cheiro do pó do galpão Pedia licença e apeava do bingo E dizia adeus assim de mão em mão E quem conhece o sistema antigo Reclame por carta se eu tô mentindo São os documentos que eu guardo comigo Porque o respeito eu acho muito lindo La 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 Legenda por Sônia Ruberti Estamos na quinta da estância, alma do Viamão Rural. Bom, infraestrutura nós temos a mais completa a nível de Brasil hoje para trabalhos pedagógicos. A estrutura é extremamente vasta. Temos, por exemplo, a área para quilônios, área para serpentes, áreas para peixes, área para aranhas, área... Tem imensa atividade, animais. Os primeiros animais não teve jeito de conseguir com o Ibama. Conseguimos empréstimo com o zoológico, através de um contrato de sessão. E assim fomos conseguindo um que o outro. Posteriormente houve a apreensão de passarinhos e o Ibama não tinha para onde colocar. Nós tivemos que construir um viveiro em um dia para solucionar o problema do Ibama. Na fazenda também, isso é uma quantidade extremamente grande. Nós temos praticamente tudo que é tipo de animal, de fazenda. Culturas nós temos diversas. A horta orgânica, toda a verdura que tu come é produzida aqui de maneira orgânica. Fazemos compostagem completa com os restos orgânicos. Temos o criatório conservacionista, o Ibama. Foi o primeiro nível do Brasil com finalidade pedagógica. Para a gurizada aprender o que é fauna brasileira. Então nós fazemos questão absoluta de trabalhar com a nossa fauna. A Quinta recebeu selos, o primeiro selo do Carbon Free. O Carbon Free foi em função de que nós compensamos absolutamente todo a geração de gás carbônico e estamos em um baita crédito ainda. Nos surpreendeu como uma propriedade rural, no interior de Viamão, pequenininha, estava se sobressaindo tanto com relação àquilo que fazia. Isso abria perspectiva para qualquer um fazer o que nós tínhamos em termos feito e estávamos sendo premiados. Nós fomos surpreendidos por um convite da ONU a fazer parte do Pacto Global Mundial. Posteriormente nós fomos convidados, aí são 384 empresas só no mundo. É o Keren for Climam, que seria cuidando do clima. Porque nós estamos plantando árvores, cuidando, etc. Só que nós medimos o custo próprio e o custo de terceiros que vêm até aqui. Por exemplo, a vinda de vocês até aqui, combustível calculado. Tudo isso é aferido no final do ano e tudo isso é compensado e ainda sobra bastante. Acordar em canto de passarinho é muito melhor do que acordar com um ronco de ônibus. Música Não vai ficar para a semente quem nasceu para a ventania. Havia uma lua encantada quando essa turma pegou a estrada, Tainá. Havia, Elton Saldanha. Eu gostaria de falar com o Tiago Ferraz. Tiago, vocês que vestiram a música clássica, o clássico do clássico gaúcho de rock. E não foi um choque tão grande para quem vê. E as pessoas olham o material e se encantam. As lojas têm orgulho de vender esse produto. Como é para vocês essa aceitação? A gente vem trabalhando tão sério, com tanto afinco. A gente está tão focado que eu acho que o carinho e respeito que a gente tem pela música produzida aqui no sul do Brasil diz tudo, né? Que a gente tem toda a calma do mundo para escolher as composições, os belos compositores, os grandes cantores e poder reverenciar eles, fazer uma homenagem, levar para o pessoal conhecer através desse hiperpampa nosso aí que é pegar a influência do passado e transformar ela de uma maneira contemporânea para todo mundo ter acesso à obra-prima desses grandes poetas. É um orgulho. Eu acho que isso é uma das causas, o respeito e o carinho que a gente tem com a música. Tiago Ferraz, a gente sabe que a formação de uma banda é fundamental para o som que a gente quer tirar. O Rafa acho que está muito tempo contigo, mas geralmente o pessoal quer saber quem é que está tocando na banda, quem é o cara do acordeão, do contrabaixo. Dá esse recado para nós aí. Ok, então, vamos lá. Guitarra Rafa Schuller, teclados Mestre Cor, contrabaixo Gustavo Viegas, bateria e dar buca Guilherme Gull e acordeão Paulinho Cardoso. Esse é o estado das coisas que é a base do rock de galpão. Eu sou o Tiago Ferraz. Tiago, a gente viu a grandiosidade do show que vocês fizeram na Igreja das Missões, na Catedral das Missões. Teve a participação de vários artistas de grandes nomes e um deles foi o Elton Saldanha. A gente gostaria de saber se tem como fazer esse som de novo, repetir a dose aqui. Para já. É. Entrando no Bororé. Então vamos lá. Parceria com João Sampaio, Tchelado Itaqui, entrando no Bororé. Lá vem o Vitor Solito entrando no Bororé. O Cusco Brás e no Altranco, na sombra do Pangaré. Chapéu grande e lenço negro, jeitão calmo de quem chega. Na tarde em tons de aquarela, lembra um quadro do Berega. O Flete troteando alerta, o Flete nega pros lados. E uma perdice de gola no último fio do alambrado. Apeia na cruz da estrada e o seu olhar sem fumaça. Sacou o sombreiro em silêncio por respeito a sua raza. Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no Bororé. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Criador, pai da criança também. E agora, nesse segundo volume, a gente leva, continua levando essa bela maneira de poder homenagear a nossa música feita aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, Rock de Galpão. Vamos encerrando mais um programa Galpão Nativo, aqui na TVE. E a gente convida todos vocês pra assistirem o nosso próximo programa. Aplausos Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo, cantando, dando gargalhada O gado coitado não pensa nem nada Só vem pela estrada direito achar gata Deus, 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 você vem Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo, cantando, dando gargalhada O gado coitado não pensa nem nada Só vem pela estrada direito achar gata Deus, 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 você vem Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo, cantando, dando gargalhada E o bicho coitado não pensa nem nada Só vem pela estrada direito achar gata O gado coitado nasceu foi marcado Aí vai condenado, berrando a querência Deixando o uzumi marvado, 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 marvado Empurrando e gritando Toca a voz Terra a voz Terra a voz O uzumi de preto trazendo a boiada Vem vindo, cantando, dando gargalhada A voz A voz A voz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Os homens de preto Trazendo a boiada Vem rindo, cantando, dando gargalha Vem rindo 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 Obrigado.